Morales Tapetes Orientais com a nova coleção. Direto, Paulo, direto do Oriente. Pra você, sabe que o Morales teve lá no Oriente? Trouxe pra vocês o que? Novidades. Os melhores tapetes, os tapetes mais lindos do Oriente, com desenho, cores e padrões exclusivos, que são os Gabê. Paulo, olha que coisa linda. Gabê Beige com Azul. Você já viu alguma coisa parecida dessa? Beige com Azul. Inclusive, tem um outro tom de beige diferenciando uma linha da outra. Inclusive, assinado. Com M de Morales. Exatamente. Você manda fazer todos, um por um. Um por um, gente. É nó por nó. Gabê, olha, mais um beige com terracota. Azul. O azul, o Sky Blue. O outro, terracota. O dourado. Olha, tem uma infinidade muito grande de Gabês com desenhos e padrões exclusivos. Inclusive, nós temos os geométricos lá no fim. Também, vou mostrar. Quanto é que custa esse tapete? Falou. A medida. 1,20 por 1,80. Olha o precinho. 1,20 por 1,80. Cinco parcelinhas no cartão Visa de 155 reais. Cinco de 155. É mole, não? No Visa. Quer ver? Esse aqui é outro Gabê, só que esse vem de outra região. Que é o Gabi iraniano, ele é tecido lã sobre lã. Nós temos várias medidas. Olha só a grande quantidade e variedade. Medindo 1,20 por 1,80, custa quanto esse tapete? Precinho campeão lá embaixo. Vai. 1,20 por 1,80. Cinco parcelinhas de 213 reais. Cinco de 213. É mole? Quer ver mais? Tem mais. Tem moleza aqui. Agora eu queria, Gabê. Vai. Esse daqui eu falo com prazer. Olha o tamanho da pilha aqui. Todo mundo me pergunta. Morales, mas esse tapete aqui é feito a mão industrializado. O Morales não trabalha com tapete industrializado. Tudo que nós temos é lá direto do oriente pra você. Esse é feito a mão, nó por nó. Medindo quanto aqui, o exemplo? A medida que nós estamos vendendo é 1,20 por 1,80. Olha o precinho dela. Vai. Cinco de quanto? Essas aí são três parcelinhas. Três? É. Vai. O preço tá lá embaixo. Então fala. Três de R$ 39,90. Três de R$ 39,90 a cada peça. R$ 39,90. Tá legal. Então, Shopping Eldorado, Morumbi, Jardim Sul e também no Shopping Ibirapuera, no piso Juru Piso. Quer falar com eles? Telefone. Três oito um dois zero três zero quatro. Se não, a pessoa vai consultar no nosso site no www.tapetosorientais.com.br. Morales. 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 Morales.